Olá, eu sou o Ivair Gonçalves e sejam bem-vindos ao Fatos sobre Angola. E é bem possível que nós usamos muitas palavras que pensamos que são gíria e calão, mas que na verdade elas têm origem e são provenientes das nossas línguas nacionais. E a palavra que temos para hoje é mbica. Todos nós já ouvimos isso, principalmente quando éramos pequenos, nas brincadeiras, quando queríamos induzir alguém a fazer alguma coisa do nosso desejo. E ficávamos por aí a dizer, quem for o último a chegar, mãe dele, mbica. Quem acabar por último a comida, mãe dele, mbica. Pois bem, a palavra original é mubica. Retirou-se apenas o U e ficou mbica. Mas de qualquer modo, mubica ou mbica significam escravo ou escrava. Esta brincadeira é desde os tempos da escravatura. Pois podemos comprovar que mesmo as crianças daquela época tinham noção da vergonha da escravatura, da vergonha de ser um escravo, da vergonha de ser uma escrava, da vergonha de ter um pai ou mãe escravos. Mas nós, inocentes, mal sabíamos o que mbica significava, mas inconscientemente sabíamos que não era algo bom nas brincadeiras. Minha mãe, mbica, não pode. Daí você ganha mais força de vencer ou chegar em primeiro lugar no desafio da brincadeira. Nós que não sabemos quimbundo ou alguma outra língua nacional, não sabíamos o seu significado, mas os mais velhos sempre souberam. E aqui vemos a importância das nossas línguas nacionais, pois elas têm um papel muito importante e fundamental no português que é falado hoje em todo o território angolano, pois é por meio delas que surgiram muitas palavras que usamos hoje. De acordo com uma linguista, Marta Schre, é por meio de uma língua que o ser humano se individualiza, num movimento contínuo de busca de identidade e distinção. E ela acrescenta que, depreciando-se a língua, deprecia-se o indivíduo, a sua identidade e a sua forma de ver o mundo, a nossa visão do mundo como angolanos, a nossa visão de Angola, a nossa identidade como povo está na forma que nós falamos e pensamos. Ou melhor, está na nossa língua. E essa é uma das palavras provenientes das nossas línguas nacionais muito usada, mas que não sabíamos o seu real significado. Infelizmente, ela tem um significado triste. Mas com isso, tu ficas a conhecer mais empréstimos vocabulários que as línguas nacionais fizeram ao português que é falado em Angola, falado por nós. Eu sou o Ivair Gonçalves e este é o Facto sobre Angola.